Fé e devoção durante os festejos de Nossa Senhora das Dores em Januária. A paróquia, a catedral, tem uma programação especial de hoje à noite ao sábado. Vamos saber. Se aproxima o dia da Padroeira de Januária, da Diocese de Januária, Nossa Senhora das Dores, o padre André que é ao meu lado, para falar desse encerramento, né? Ainda hoje tem o último dia da novena, mas uma programação toda voltada também para o dia 15 e também o dia 16. O padre está aqui para falar um pouquinho. Primeiro hoje, o último dia da novena, tem um concerto também após a Santa Missa, depois desses dias de muita oração, né, padre André? Verdade. Esses dias foram marcados realmente pela presença do povo de Deus, famílias, comunidades, repartições públicas, nossos amigos benfeitores e benfeitoras que nos ajudam de todas as formas para fazer o festejo realmente bem vivido e celebrado. Nós também, claro, contando principalmente com o auxílio maternal da nossa Padroeira, intercessora, né? Nossa Senhora das Dores, que é vocacionada do Pai e que nos ajuda a responder ao chamado de Cristo. A gente foi diante dessa temática do ano vocacional que trabalhamos os festejos e estamos trabalhando para que possamos também responder ao chamado de Deus. Dias marcados de muita fé, de muita alegria, de encontros, celebrações, dias marcados realmente por uma profunda intimidade com Deus, por meio dela que mais soube estar na amizade com o Senhor. O dia 14 é o dia que marca realmente a conclusão da novena, né? Não se concluem os festejos, mas se concluem as orações novenárias. Então, neste dia 14, teremos realmente a novena com a Santa Missa e, ao final, a presença dos nossos amigos, também devotos de Nossa Senhora, do Conservatório Loureson Fernandes, amigos de Montes Claros, de Bocaiúva, que estarão conosco apresentando, então, várias expressões musicais em torno da devoção de Maria Santíssima. Agora vamos falar um pouquinho da programação para o dia 15. Agora, sexta-feira, é um dia santo, é um feriado municipal. O que a igreja está programando, o que já está programado, e o que a igreja nos convida, principalmente, aqui, a paróquia Nossa Senhora das Dores? Realmente, considerando ser feriado municipal, né? E, para nós, também, um dia importante, dia de recolhimento, dia de alegria, de festividade, é possível que todos participem, é possível que todos os cristãos católicos da nossa paróquia, as paróquias vizinhas, possam vir também participar, considerando que nós vamos ter, também, uma programação rica de muitas formas de celebrar, de estar conosco. Do dia 15, às 5 horas da manhã, estaremos com nossos irmãos de Brasília e de Minas, animando nas ruas, em algumas ruas de nossa cidade, precisamente, mais ligadas aqui ao centro, aos bairros próximos ao centro. Nós vamos fazer uma caminhada para poder animar e refletir a grandeza do amor de Deus na vida de Maria e em nossas vidas. Às 9 horas da manhã, nós teremos, então, a Santa Missa, a Missa Solene também, às 9 horas da manhã, aqui na Catedral. É aqueles, às vezes, que têm dificuldade de vir à noite, às vezes, idosos, os doentes, né? Podem participar dessa celebração às 9 da manhã. Mas também teremos a grande celebração à noite, às 18 horas, este ano, como ano passado, mais cedo, às 18 horas, teremos a Santa Missa, Missa Solene, e, logo após, a procissão, não muito longa, um trajeto bem curto mesmo, em torno da Praça Getúlio Vargas, onde nós vamos ter ali a apresentação, apresentações de quadros vivos do mistério do texto, né? Os mistérios da vida de Jesus contemplados ali no texto. Então, nós vamos acompanhar na procissão esses quadros vivos que vão estar sendo encenados ali por diversos grupos dentro da nossa cidade e da nossa igreja também. Retornando à Catedral, como todos os dias, teremos atrações musicais de artistas da nossa terra, de nossa região mesmo, nossa cidade, com comidas típicas e, assim, claro, festejando conosco. No dia 16, sábado, é dia de recordarmos que esta catedral, que este local, este templo sagrado, foi dedicado a Deus para as celebrações, para os sacramentos, para o culto. Então, por isso, nós teremos, sim, a Santa Missa Solene no dia 16, sábado, que é de recordar a dedicação desta catedral. Ok, padre. Muito obrigado pela entrevista. O senhor, com toda a equipe, com a participação de todo o povo de Deus, participou, se envolveu durante esses dias da festividade. E aqui uma mensagem final, bem importante. Nossa Senhora das Dores, como o padre sempre falou durante todas as celebrações, mas não somente a Senhora das Dores, né? A Senhora das Alegrias, né? Com certeza. Celebrar esses dias tem sido para nós um exercício espiritual. Por quê? Porque não é somente recordar uma figura bíblica, uma figura da história da salvação, que foi aberta à ação de Deus, ao plano salvífico, que é Maria Santíssima, mas também uma mulher, mãe, esposa, discípula, de uma vida de intimidade com Deus, que experimentou as dores em sua vida e ainda foi capaz de associar suas dores às dores do seu filho Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, é Senhora também das superações, do aprendizado que a vida exige de nós. é a Senhora das Vitórias com o filho, é a Senhora das Alegrias. Então, as dores estão dentro da experiência da vida da Virgem Senhora das Dores. Faz parte do aspecto, mas não é a única situação, as dores não são os únicos momentos que ela teve. Ela também teve momentos de alegrias, de enriquecimento, de aprendizado, de vitórias, de superações. E por isso, é Senhora também das alegrias, das vitórias, das superações, como sempre gosto de falar e apresentar, para todos também reconhecer que a sua dor, a sua situação, a sua aprovação, as suas lutas, são também ocasiões de unir a Virgem Senhora das Dores e pedir a ela auxílio, pedir intercessão, pedir também a ela inspiração e ser exemplo para as nossas vidas. Ok. Muito obrigado. Vamos acompanhar atentamente aqui pela TV Norte esse momento marcante do dia da Padroeira de Januária.